Fala aí, meninas da beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo e hoje é mais um tutorial aí para novatos e vamos falar um pouquinho primeiramente de roleta secreta, da nova roleta da Transformers, sistema de missões vamos falar também a respeito da linguagem do jogo que tem como alterar e algumas coisinhas também, beleza? Então já deixa o likezinho maroto e se você estiver caindo de paraquedas pela primeira vez, dê aquela moral, se inscreva no canal vamos que vamos para 10k, então traga seu amigo e venha ser um inscrito mito, então vamos falar um pouquinho desses bagulhos que mano, isso aí foi coisa nova aí, muita gente está até com muita dúvida a respeito É claro! Bom, meninas da, vamos começar aqui primeiramente com a roleta, que a roleta é uma coisa que atualizou agora vocês viram que chegou a primeira roleta, a roleta da M4A1 Cyborg aí, que finalmente a primeira VIP dentro do Crossfire Legends junto com a A12 aí, a Hellfire, ou Tigre Dente de Sabre, como vocês queiram chamar Meninas da, vamos lá! Primeiramente vou explicar como é que funciona essa roleta aí, porque muita gente ficou com dúvida a respeito Beleza? Como é que funciona essa roleta aqui, irmão? Para você que é novato, você que está começando a jogar o CF Legends e não pegou o barco do CF China Como é que funciona essa roleta? Ela é da seguinte maneira, meninas da, você começa com uma roletada, a roletada acho que é mais barata de NoVip Ela é 250, 280 diamantes, se eu não estou enganado, mas como eu sou VIP 3, ela sai na promoção para mim Beleza? E aí o que que acontece? Essa roleta funciona da seguinte maneira Conforme você vai roletando, o preço de diamante vai aumentando Isso é decorrente de acordo com o seu VIP Se você é NoVip, digamos, fazer um exemplo, a roleta começa a 250, depois ela vai para 400, depois ela vai para 600, 700, 800, 900 Ela vai só aumentando, mano, ela vai só aumentando Se você tem desconto, ah, eu sou VIP 1, você já tem um pequeno descontinho Ah, eu sou VIP 2, o desconto já aumenta Ah, eu já sou VIP 3, que nem eu estou sendo agora Eu já dei 3 roletadas Eu estou tranquilo, porque em vez de eu gastar 736 diamantes Eu vou somente gastar 640 diamantes Entendeu a diferença? NoVip 4, essa roleta ainda é mais barata ainda para você zerar Então, no final de tudo isso, quanto é que eu gasto com tudo isso? Menos a vida NoVip gasta não menos de 16k de diamante É muito diamante Porque só as 3 últimas roletadas, se eu não estou enganado, são da quase, quase, beirando 6 mil diamantes As 3 últimas roletadas A antepenúltima, a penúltima e a última roleta A última Entendeu, menos a vida? E assim que funciona, de acordo com o VIP Entendeu? Muita gente tem dúvida Então, eu já roletei 3 vezes E esses índices, eles não se repetem Se eu já ganhar lá a SWAT, eu só vou ganhar ela de novo se eu recomeçar uma nova roleta Entendeu? Digamos que eu peguei todos os índices Aí ela aparece aqui de novo para você repegar Se você quiser Doido é aquele que vai fazer uma doideira dessa Ninguém é doido o suficiente de fazer uma coisa dessa Mas tudo bem Então, meninas, eu estou explicando já a roleta bem detalhada para você não ficar muito perdido Entende? Que esses índices, eles não se repetem Você vai pegar a sua VIP um dia Entendeu? Basta você zerar Quanto tempo você pode levar aqui, mano? Se eles fizer eventos 3 meses e você está com a sua VIP Você jogando de forma o quê? Você jogando na raça Fazendo as missõezinhas diárias Todo santo dia, certinho Garanto 3 meses e você está com a sua VIP já na conta É só Focar Mais nada Beleza? Menos anos, agora vamos para a roleta secreta Muita gente estava me pedindo Primeiramente, eu quero dar os créditos total ao Mano Jonathan Ele é um parceiro lá do grupinho do meu WhatsApp Lembrando que o link do meu grupo no WhatsApp está na descrição E se você não conhece meu Instagram Me siga lá no Instagram Porque eu estou sempre postando coisas relacionadas ao canal Inclusive stories avisando de certos conteúdos Como live, como vídeo, como outras coisas Então me segue lá no meu Instagram Está aqui, vai estar passando ArrobaKimaGamer É só me seguir lá no Instagram E outra coisa também No grupinho do WhatsApp é a mesma coisa Tem umas regrinhas lá Só você seguir Basicamente O grupinho já está bem grandinho Já tem bastante gente lá que curte Que acompanha o canal E quer saber algumas coisas Que eu posto também por lá Beleza? Vamos lá Vamos para a roleta secreta Primeiramente que eu falei Agradecer ao Mano Jonathan Que me ensinou aí como é que funciona Postou lá no grupo Gente, só me dá os créditos Então beleza, mano Então os créditos estão dados Menos anos, ele ensinou dessa forma Você vai clicar no seu perfil Você vai clicar aqui E vai estar aqui O Ipon Aí você vai e clica lá A Voxet E aí vai ser direcionada para cá Pronto Veio A roleta da 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 barra de predador Lembrando que essa Barra de... Essa roleta Ela está trancada Como vocês podem ver aqui Aparece Transformer Pack Quando você clica aqui A roleta da Cyborg Volta de volta O que acontece Isso não é... Isso é um... Não sei se foi um bug Da atualização Ou isso Já é um spoiler Para a próxima roleta Que vai estar chegando aí Pode ser que chegue esse mês? Pode ser Como pode ser que não chegue? Pode ser que chegue só na atualização Sei lá Atualização de agosto Atualização de setembro Só o tempo dirá E não tem como você roletar Não adianta Mas pelo menos Vocês já sabem mais ou menos O que nós temos Nessa roleta Além da nossa querida E amada Barret Predador Que todo mundo adora Temos a nossa Deserte Predador E temos também A Orquídea A Orquídea está aqui Vindo permanente Para você tentar Roletar em Amboa E algumas armas Da família Cerâmica Azul Também como A M4A1 Cerâmica Azul A Deserte Cerâmica Azul E a Gatlingon Cerâmica Azul Beleza? Menosada É mais ou menos isso Fechando a parte Da roleta Aí esse jogo é maneiro Bom menosada Agora vamos mudar A linguagem Muita gente estava Me perguntando Como é que eu mudo Para português Porque o meu está em inglês E eu não quero inglês É bem simples Basta você vir aqui Na engrenagenzinha Vai aparecer aqui Switch Região Language Que está em inglês Aí você vai clicar em cima E mudar Só isso Aí aqui Menosada Vai aparecer para vocês Brasil E o tipo de linguagem Que você quer Beleza? É só isso Menosada Bem simples Não tem nenhum mistério Eu vou manter o meu em inglês Vou deixar em inglês Mesmo Mas isso é só para vocês Que estão querendo saber Como é que eu faço Para mudar Não estou conseguindo mudar Alguma coisa do tipo Então eu vou manter o inglês Porque eu falei para vocês Eu quero manter o inglês Mesmo Mas se você quiser mudar Para português É só você fazer isso É bem simples E vai estar aqui Belezinha? E aí você vai Relogar normalmente O jogo Vamos agora Para o sistema De missões Menosada Sistema de missões Agora Eu acredito que Não sei se outras pessoas Mandaram esse tipo De feedback Para o CF Legends Para a Tecente Relatando que Queria que as missões Dessem 10 diamantes De recompensa Em vez de 5 Então eu fui um dos pioneiros Porque eu fui uma das primeiras pessoas Quando eu vi Que eles estavam dando Eu falei Só 5 diamantes Aí eu tirei um print E mandei para o suporte Pedindo Que por favor Carecidamente Que aumentasse Para 10 diamantes Por cada Porque é mais fácil Para juntar diamantes Para quem não tem Uma condição De ter De colocar diamantes No jogo Ou algo do tipo Isso já ajuda E muito Beleza Menosada Isso foi Eu acredito Tomara que tenha sido eu Até isso É o que eu falei Se eu tivesse feito isso Eu posso dizer Assim que Gente Eu fiz isso Pela comunidade Pela comunidade Do crossfire Beleza E agora nós temos 10 diamantes A cada missão Feita Completou as 4 missões 40 diamantes Garantidos Lembrando Mais uma vez Que a caixa Do palhaço Ela não está dando Diamante No final Eu não ganhei diamante Infelizmente Foi a única coisa Que poderia ter dado 5 ou 10 diamantes Porque já ajudava Para caramba Porque você já está Fazendo 30 Fazia 40 Beleza Mas vai ter dia Que você vai ganhar Os 40 diamantes Direto Então isso já ajuda Para caramba E a look box Que é a caixa da sorte E você ganha também Mais 5 diamantes Já está garantido Aí Sempre Belezinha? Outra parada também Secreta Menosada É isso aqui Vamos aqui Aqui E Hey Wild É Menosada Está aqui Aquele kit Da K Glowy Ou Rongyong Que lá na China Ela se chama Rongyong É um nome até difícil De se pronunciar Prefixo chamar de Glowy A K Gloriosa A K Gloriosa Menosada Está aqui Para você trocar Tem por 7 dias Tem por 10 dias 14 dias 30 45 E não é só a K A K M4 A4 Que nem a versão A4 AWM Com silêncio Silenciador Tem outra K Glowy E tem uma M4 Glowy Aqui Beleza? Então tem como Mudou Era as armas Ares Agora mudou Agora são as armas Glowy Belezinha? Menosada Agora para fechar Como falei para vocês A temporada 2 Da ranqueada Começou E temos aí De recompensa A KBZ-003 Edição de verão É a skin Paradisíaca Edição de verão E tem uma curiosidade Que essa arma No CF da China Ela é mais barata Ela é 200 pontos Ou é 150 pontos E aí você já estaria trocando Aqui ela está saindo Por 300 Ela está saindo Por um preço Até salgado Mas em compensação Menosada Quem gosta Eu vejo muito BR que gostou Dessa skin Inclusive gostou Da arma Então se você quiser Estar trocando O período De troca Vai estar Por 83 dias Ou seja É bastante tempo É quase 3 meses Para você estar adquirindo Essa KBZ É tempo suficiente Para você conseguir De boa Pegar e garantir Na sua coleção Essa K aí Que muita gente Gostou muito Dessa skin aí É uma skin Diferente E uma arma Também Diferente Ela não é Uma KBZ Que é popular Entre os brasileiros Porque o fuzil Mais popular Entre os brasileiros É a K E O parafal Que é a arma Mais tradicional Que muita gente gosta Apesar do parafal Já tem No CF Mobile E não tem Na versão de PC Isso é que é engraçado Mas tá tranquilo A versão de PC É uma versão Customizada Que é para modo zumbi Belezinha? E a KBZ-03 É uma arma Que é popular Entre os chineses É uma arma clássica Da China Belezinha? Bom, mano Nós chegamos ao final Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Para fortalecer Se inscreva no canal Ative o sininho E fique com o último vídeo Manda um salvezinho maroto Para os inscritos Mitos do canal Se você quiser estar participando Comenta pedindo Manda salve Valeu E fui! Tô T Wizards